Galerinha, agora vendo os itens Mágicos O Echo de Luden, por exemplo, é um item muito Interessante pra ser feito como o primeiro item Vários personagens Porque ele te dá AP Ele te dá ability rage, ele te dá mana Que no game é muito importante E te dá um dano bônus Esse dano bônus parece pouquinho, né? Ah, 100 a mais de dano bônus, mais 10% do AP Mas é muita coisa Isso aí pode ser a diferença entre dar um combo e matar ou não Morelo Nomecon Morelo Nomecon é o item AP Que dá feridas dolorosas Por isso é um item muito interessante de ser feito quando é personagem com muita cura E que basicamente é feito pra esse propósito Pra feridas dolorosas O problema dele é que infelizmente nenhuma das partes dele Dá ferida dolorosa Ou seja, ele é um item muito caro Ele é um item que custa 3 mil de gold Diferente do item de AD E o item de defesa que nós vamos falar daqui pra frente Tem alguns personagens que você acaba fazendo ele de Segundo e terceiro item, as vezes o pessoal faz no Fizz Por exemplo, de segundo e terceiro item pra garantir que o cara vai morrer rápido É um item situacional que deve ser feito contra comps com muita cura E agora nós vamos pra Void Staff Void Staff que é um dos itens que dá penetração mágica em porcentagem Ela em sua parte menor Que é o Void Amulet A Void Staff é interessante a gente falar Aquela acaba sendo um item feito muito lá no final da build De quinto, sexto item Pela questão de ser em porcentagem Ou seja, você vai abusar mais quando os caras fazerem muito mágica e resistência Se você tá vendo que o time contra ninguém tá fazendo item com MR Com mágica e resistência, ou seja, resistência mágica Você pode até evitar fazer a Void Staff e focar mais em dano puro Mas a Void Staff pode ser um item muito interessante, por exemplo As vezes o time contra tá fazendo muita resistência mágica E vários personagens E aí o que você faz? A Void Staff, nesse caso, as vezes de terceiro e quarto item É melhor até mesmo que um Rabadon Rabadon que é esse item aqui que dá AP puro Certo? As vezes a pessoa se ilude Achando que o AP puro vai me dar muito dano Mas as vezes se todo mundo tiver muita resistência mágica Acredite se quiser O Void Staff vai dar mais dano do que o Rabadon Então já falando do Rabadon O Rabadon aí tem que dar AP puro E é basicamente isso Geralmente quando você precisa de muito dano puro Você vai fazer ele Geralmente vai ser feito de quarto item Que é quando você quer dar um spike muito grande de AP Se você estiver muito na frente de personagem mago De dano Ele de terceiro, quarto item Pode ser muito interessante Pra você poder sumir com os caras, entendeu? O famoso Relay Esse Relay Assim como a Leandres Que a gente já vê daqui a pouco São feitos para mago de dano contínuo Por que mago de dano contínuo? Porque ele dá slow Entendeu? Ele dá AP Vida Vida para o mago contínuo continuar vivo Não morrer tão fácil Não ficar tão papel Que a gente chama Mas toda vez que ele der uma habilidade Ou um ataque empoderado Vai dar 20% de slow É um item que acaba sendo muito interessante Certos campeões, por exemplo Em Aurelion, Sol Acaba sendo interessante Num Singed Porque aí a fumaça tóxica do Singed Vai dar slow na galera A galera vai ter mais dificuldade de sair da fumaça Então item geralmente feito nesses personagens Ou tanques Igual o Singed O Amumu Por exemplo O Amumu pode ser buildado Tanto híbrido Quanto AP Usando Relay Porque o Amumu Vai estar dando sempre dano Em volta dele Colado nos caras Ao mesmo tempo vai dar o slow Esse slow Que é uma lentidão Vai ajudar o Amumu A se aproximar dos alvos E a permanecer Próximo dos alvos Então é basicamente Nesses casos Que você vai acabar fazendo o Relay O Leandre já é um pouco mais aberto Ele também é para magos de dano contínuo Você pode ver a vida também ali Só que para cada segundo Que você permanecer em combate Você ganha 2% a mais de dano Estacando até 10% Ou seja, até 5 segundos Toda vez que você der uma habilidade Ou dano empoderado Vai causar 1% da vida máxima do inimigo Como bônus mágico Por 3 segundos É duplicado Ele se duplica Se o alvo estiver imobilizado ou lento Então A Leandre acaba combando muito com a Relay Porque a Relay vai entrar com o Slow Enquanto a Leandre vai entrar com dano por segundo Esses dois itens são muito usados Por exemplo, em quem? No Singed No Aurelion Sol Ou seja Ou em tanques magos Igual o Singed Que pode somente ser considerados híbridos Porque aqui ele acaba fazendo Os itens mais híbridos Igual a Leandre, etc Híbridos no sentido de Ser tanque por causa da vida E ao mesmo tempo ser AP Focado em dano E também, por exemplo Na Aurelion Sol Porque a Aurelion Sol está sempre Com aquelas constelações Com as estrelas dele causando Tanto o Slow da Relay Quanto o dano por segundo E aumentado da Leandre A Leandre também pode ser feito Alguns personagens necessariamente De dano tão contínuo Mas às vezes Alguns personagens de poke Por exemplo Uma Aurelion Uma Singed São personagens que estão sempre Ligando um pouquinho de dano no cara Então pode ser interessante Esse dano por segundo Da passiva do Leandre Certo? Bastão das eras É um item muito interessante Porque ele estaca por tempo Ele te dá X AP No caso 60 de AP E pode estacar mais 60 Dependendo do tempo Pode estacar um stack A cada 30 segundos No máximo de 10 stacks Ou seja 30 vezes 10 300 São 300 segundos Para ele estacar 300 segundos Se minha botão não estiver errada São 5 minutos Certo? Então Já que é um item que estaca por tempo E nós estamos falando de um jogo Que dura 15 a 20 minutos No máximo O Rod of Ages Que é o Bastão das Eras É um item que deve ser feito Sempre de primeiro item Quais personagens você faz eles? Em magos de dano contínuo Ou Personagens que você vai fazer híbrido Entre tanque E AP Por exemplo Ele é interessante também No Aurelion Sol Você pode também fazer no Singed Também que é muito interessante E alguns personagens AP Só para você ter um pouquinho mais de vida Para poder Conseguir ficar bem na TF Ou não ser explodido Quando eu entrar Por exemplo Num Gragas Essa galera gosta de fazer muito De Gragas mid Bastão das eras de primeiro item Então é um item que basicamente Você vai fazer quando você precisar Dessa vida E do AP Lit Bane Lit Bane é um item muito interessante Porque é o único item AP Que fortalece hit Depois que você usa uma habilidade Ou seja Seu próximo ataque básico Depois De usar uma habilidade Ele vai ser fortalecido Então Lit Bane Ele é interessante O personagem que usa Um pouco de habilidade E um pouco de auto ataque Então Lit Bane é muito core É em Fizz Por exemplo Que é o personagem que vai entrar E ele precisa explodir o alvo Então ele já vai entrar usando uma habilidade Então o próximo ataque de contato Ele já vai ser aumentado o dano Certo? E também Num personagem por exemplo Como o TF Ele vai chegar com a carta amarela Na hora que ele der a carta amarela O próximo ataque básico dele Já vai ser fortalecido Certo? Então item muito interessante Nesse personagem Eu vejo a galera também fazendo muito No Gragas Para fazer o instant kill Dente de Nash Dente de Nash É um item muito interessante Porque ele é um item AP Que dá ataque speed Além disso Ele dá ability race E dá também um bônus mágico No ataque básico De 15 Mais 15% do AP Então ele é bom em quem? Personais Que sejam De ability power E que dê ataque básico Aqui infelizmente A gente não tem ele muito core Para nenhum personagem Ainda não Por exemplo Não veio uma Diana ainda Ele vê se tem core Na Diana Por exemplo Mas ele pode ser usado Por exemplo Uma build híbrida De Kaiça Pode ser usado Uma build híbrida Ou AP Também do Jax E da Kaiça Então não é um item Muito usado ultimamente não Mas na Diana Numa Kayle Que possa vir no futuro Vai ser um item bem usado Staff do arcanjo É um item de gota né A gente pode ver aqui Que é o item da lágrima da deusa Dos magos Quando ele está estacado Ele vai te dar um escudo Quando tiver com menos 35% de vida Vai te proteger em 15% De sua mana atual Mais 150 Por 2 segundos Ou seja É um item muito interessante Para te proteger também Quando é que você vai fazer item Em personagens AP Já que ele dá AP Certo E em personagens AP Que usam muito As suas habilidades Porque vai estacar mais rápido A gota E ele vai abusar mais da mana Eu adoro fazer A staff do arcanjo Na Oriana Porque a Oriana É um personagem que controla Toda hora sua orb E para você não faltar mana Na área da TF Então é um item muito interessante Assim como a mana moon Eu acho que é um item Que só vale a pena Ser feita de primeiro item Pela questão da gota A não ser que você faça a gota primeiro Faça um outro item depois Depois você acaba de fechar Uma macete muito interessante Dos personagens de gota Agora nós vamos para o Turíbulo Que é o Ardent Sensor É um dos itens De suporte Mais focado no suporte Que ele vai te dar várias coisas Que o suporte precisa Com pouco custo E ele dá um pouquinho De tudo que o suporte mago Precisa Que é o que? Vida AP Ability Rage Move Speed E é interessante ver Que ele tem uma passiva Que toda vez que você dá Um escudo e cura Vocês dois vão ganhar Ataque Speed E vai fortalecer um pouco O ataque básico Certo? Então é muito interessante E suportes magos Temos também Um outro item de mago Suporte Que é o O Holy Grail Que é o Calice Ele dá Ability Power Mas é interessante Que ele dá NR Ele dá Magical Resistance É um item de suporte Muito bom Contra comps magos Ele guarda 35% Do dano causado A campeões inimigos E assim que atingiu O seu limite Próxima cura Ou escudo que você causar Vai consumir Tudo isso Todo esse stack Que você acumulou E ele vai curar Nesse mesmo valor O alvo Ou seja É muito interessante Que personagens que dão Escudo igual a Lux Que a Lux consegue Curar com esse item Porque a hora que ela Der o escudo Vai consumir esse stack E curar E o outro item Terceiro item De suportes magos Seria o Eco Harmônico Esse é o Harmonic Eco Interessante Que ele parece muito Com o Eco de Luden Você pode olhar Que ele é bem parecido A AP Mana E Ability Rage Seria interessante De primeiro item Só que a passiva dele É um pouquinho diferente Conforme você vai Gastando habilidades Ele vai estacando Quando ele estacar Então A próximo escudo Ou habilidade de cura Vai curar em 70 Mais 10% do AP O alvo E os 3 alvos próximos Novamente Assim como o Calice É um item Que você pode dar Um escudo de uma Lux E curar Todo mundo em volta A Hextech Gunblade É um item híbrido Que dá AP e AD Dá Vampirismo Tanto físico quanto mágico Ou seja Quase um Omni Vamp Interessante falar Que ele também Dá um choque Dá um primeiro hit Que você der no cara Vai dar um dano bônus De 100 a 200 Mais 30% do AP E vai causar Uma nitidão de 40% A 2 segundos Qual que é Desse item Esse item é muito interessante Personagens Como por exemplo A Akali Esse item é considerado Item core Da Akali A Akali Spike Ou seja Tem um potencial Muito grande Quando ela faz somente Esse item Fechou esse item De primeiro item Ela já está nos Pós Spike Muito brabo E costuma sumir Com muito personagem de papel Pode ser feito também Personagens híbridos Por exemplo Como a Kayle Que ainda não está no jogo O Jax Pode ser interessante Porque o Jax aproveita Tanto a AP quanto a AD Por enquanto estamos nisso Às vezes é algumas Bias de hibrida da Kai Se a galera Talvez encaixe Mas por enquanto Eu não acho viável Mas é muito interessante Nesses casos Waken Ed Soul Stealer Ladrão de Almas Acordado Esse é um item interessante Que só tem no Edript Assim como o Eco Harmônico Também Que eu esqueci de dizer O Ladrão de Almas Acordado É interessante Que ele dá bastante Ability Haste E ele tem uma passiva única Para cada alvo único Abatido Ou seja Que você matou O Gun Assistência Você vai ganhar 3% 3 de ability Haste Já falaram 3% aqui Mas é 3 de ability Haste Até 15% de ability Haste Mas esse ability Haste Só conta no Ultimate Ou seja Você pode ter até 15 ability Haste Somente Para Ultimate Então o que é interessante Esse item Tem personagens Que você vai usar Muito a Ultimate Eu acho muito válido Por exemplo Na Lux Para você ficar com o cooldown Muito baixo de Lux E lutar bastante Pegar por exemplo Uns 20 e poucos segundos De cooldown na ult Ou seja Que vai fazer com que você Ult bastante Durante todo o jogo O problema dele É que você tem que destacar E as vezes tem partida Que está muito equilibrada E você não consegue Estacar muito bem É um item que acaba Sendo risco-recompensa Infinite Orbe Ou Orbe do Infinito Interessante né Que ele dá um flat Magic Penetration Ou seja Penetração Mágica Fixa E é interessante Que ele faz Critar 20% Todas as habilidades Ou ataques Empoderados Em alvos Com menos de 35% De vida Ou seja É um item muito interessante Para assassinos AP Então a gente está falando Por exemplo De um Fizz De uma Akali As vezes Na build De instant kill Do Gragas Por exemplo Você fazer Como for E sumir com o cara Entendeu Então galerinha É isso aí Eu espero que tenha Ficado claro Quais itens Vocês podem fazer Quando é para fazer A força de cada item É comparação de cada item Para vocês terem ideia Do que construir Na hora do jogo O que eu deixo aqui De conhecimento para vocês Que eu acho muito importante É você sempre adaptar a build O que você vai menos adaptar Geralmente são os assassinos E os atiradores Porque geralmente os itens Três primeiros itens Acabam sendo os itens mais core Os itens mais importantes Para esses personagens Entendeu galera Então vou ficando por aqui Obrigado pelo vídeo galera Live de segunda a sexta Uma hora da tarde É nóis Valeu Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintal